Um homem foi monitorado pela polícia entrando em um lote vago à beira do Rio Doce, no bairro Santa Terezinha, em Governador Valadares. Ele apanhou o embrulho de uma mochila de cor preta e foi fazer a entrega. A PM deu o bote e o Sávio Scarabelli conta o que foi apreendido nessa ocorrência. Sávio Scarabelli, você está de volta ao vivo. Pois é, Saulo, esse caso terminou com dois suspeitos de tráfico de drogas presos no bairro Santa Terezinha, em Governador Valadares. Segundo a polícia militar, ao todo com eles foram apreendidos dez tabletes de maconha, também munições de arma de fogo, duas balanças e 140 reais em dinheiro. Quem nos conta mais detalhes a respeito dessa abordagem é o cabo da polícia militar, Éder Cesario. Vamos ouvir. Recebemos informações que estão aí ocorrendo o tráfico, no bairro Santa Terezinha. Diante das informações, conseguimos visualizar os indivíduos guardando drogas nas margens do Rio Doce. Fizemos a abordagem à residência, onde os indivíduos haviam entrado. Logramos isso na abordagem e logo após também logramos isso na localização do material. Os suspeitos e o material encontrados dentro da residência foram levados para a delegacia. O caso agora segue em investigação pela Polícia Civil. Eu volto com você, Saulo. Se inscreva-se, Saulo. Obrigado.